Este vídeo só chegou até vocês graças ao apoio da Casa da Boia e das empresas parceiras do projeto. Salve, amigos! Eu sou Marcos Vinícius Sushua e sejam bem-vindos ao vídeo 57 do Curtas. Não deixe de curtir e especialmente compartilhar, para que mais pessoas saibam que São Paulo tem muita história para contar. E hoje vamos conhecer um pouco da história da Escola Normal, ou como a conhecemos hoje, o Caetano de Campos. Nossa história começa em 1890, com o governador de São Paulo, Prudente de Moraes, em uma exposição oficial, enumera as providências que tomou ao seu sucessor, Jorge Tibirissá Piratininha. Dentre elas está a Escola Normal. A instrução bem dirigida é, sem contestação, o mais forte e eficaz elemento do progresso. Mas o ensino não pode ser eficaz e regenerador sem professores bem preparados. Para completar, é indispensável a construção de um edifício apropriado, tendo obtido para este fim da municipalidade da capital uma parte da Praça da República. Resolvi que fosse aí construído o edifício da Escola Normal. Mas existia um pequeno inconveniente. Não havia dinheiro para o prédio. Mas o novo governador logo achou a solução. Por decreto do governador do estado, de 13 do Corrente, número 91, foi mandado empregar na construção de edifício destinado à Escola Normal, o produto da loteria destinada à construção de uma igreja-catedral. É claro que a igreja reclamou. O reverendíssimo bispo de Ocesano pediu ao governador do estado reconsideração do decreto de 13 do Corrente, que aplica na construção de um edifício para a Escola Normal, o produto de duas loterias voltada para destino diverso. E claro, o assunto teve repercussão negativa. E quase um ano depois, a Câmara dos Deputados revogou o ato do governador, e que autorize ao governador a despender o necessário para a construção do edifício da Escola Normal, cujas obras já foram iniciadas. E o projeto ficou a cargo de Antônio de Paula Souza e Ramos de Azevedo, que também foi responsável pela construção. E ainda com a obra incompleta, já serviu de depósito temporário para materiais. Chegou a dias dos Estados Unidos da América do Norte, o material escolar encomendado pelo governo, que se destina às escolas públicas do estado. Esse material já foi recolhido ao edifício da Escola Normal, sendo já dado o começo da sua distribuição. E finalmente, em 2 de agosto de 1894, o prédio ficou pronto. E sem dúvida, ficou um belo prédio. Lembrando que a Praça da República foi inaugurada no mesmo evento. E também temos algumas imagens do interior. E a história seguiu o seu curso. E em 1933, foi adicionado ao prédio um novo andar, para atender os cursos da recém-criada Universidade de São Paulo. E agora damos um salto para a década de 70, quando se cogitou demolir o prédio para a construção do metrô. Mas o metrô só seguiria em frente depois que for solucionada a pendência judicial em que um grupo de ex-alunos reivindica a preservação do Instituto de Educação Caetano de Campos. E essa pendência resultou em um tombamento pelo Condefate em 1975. E hoje, no prédio, funciona a Secretaria de Educação de São Paulo. Se gostou dessa história ou não, ou quer acrescentar algo a ela, deixe sua mensagem nos comentários. E não se esqueça de curtir. E se puder me ajudar com qualquer valor, vai manter esse projeto vivo. E agradeço a Vimar Imóveis, a Dalmar Propaganda e a todos vocês que já ajudam o canal. E um agradecimento sempre especial à Casa da Boia pelo apoio ao projeto e mais este vídeo. Um forte abraço a todos e até o próximo. Legenda Adriana Zanotto